Galo, chupa a Mulambada, chupa a Mulambada, chupa o Dubu Galo, campeão da Sub-20 em cima do Flamenguinho Chupa a Flameda Chupa a Mulambada, Galo, aqui é Galo, porra Isso aí, o goleiro pegou três pênaltis Acabou sucumbindo como toda a seleção brasileira Mas mostrou, não só na decisão, mas mostrou na partida também Ser um goleiro muito seguro E esses três pênaltis aí, deixou bem claro Como é o goleiro estar sendo preparado aí pro futuro É isso aí, Galo, campeão da Sub-20 em 17 É isso aí, Galo doido Chupa a Mulambada Aqui é Galo, porra Mais dos pênaltis Acabou esparrando É isso aí, Galo Pelo Vê essa raça e essa violação no time principal agora A festa do Atlético Mineiro Aí Aí, esse cara aí pode jogar aí, ir pro principal, pro elenco profissional.